O futebol é engraçado, né, cara? A visão do torcedor, às vezes, ela é muito corrompida. Porque pro torcedor do Atlético, o Fortaleza é um exemplo. Caramba, é o Fortaleza que joga pra frente, caramba, é o Fortaleza que é agressivo, que é o jogo que eu quero ver do Atlético. E o primeiro de tudo é que eu duvido que o torcedor do Atlético aprovaria um treinador que optasse pelo esquema de três zagueiros. Isso aí eu acho que já é o primeiro ponto pra gente já bater assim e falar Pô, você quer o Voivoda? Matou a 100 e três zagueiros? Eu acho que não, tá. Eu acho que a grande maioria não tá preparada pra ouvir essa singela verdade. Mas essa semana o Fortaleza... Eu tô pegando o Fortaleza, mas a gente pode falar de vários outros clubes. Essa semana o Fortaleza pegou na pré-libertadores a equipe do Serro Portem em casa. Experiente Serro Portem, de Tchurim, de Bobadilha, enfim, de vários jogadores ali que... De Samúdio, que tem uma história no futebol sul-americano. Participações subsequentes na Libertadores, na sul-americana e mais. E o Fortaleza teve um pênalti ao seu favor, criou pra cacete e saiu derrotado do Castelão. O Fortaleza tá em maus lençóis, assim, no futebol da Libertadores. Na possibilidade de jogar mais uma Libertadores, né? O Fortaleza chegou e ia até as oitavas de final, caiu pro estudiante que a gente acabou eliminando. E, cara, assim... É uma derrota que eu não vejo o Atlético sofrer de verdade, assim. E eu quero falar muito sobre a maturidade do momento que o elenco do Atlético tem. Porque você pode ter várias qualidades dentro do seu grupo. Mas eu acho que se você tem um grupo maduro, você entende muito bem as fases do jogo. Porque o jogo, ele não é algo homogêneo. Pensa num lago. Um jogo não é um lago que fica paradinho, lisinho. Um jogo ao lado é um mar de muitas ondas. Existem momentos que você domina. Existem momentos que você é dominado. Existem momentos de disputa. E eu acho que o Atlético, mesmo com todas as deficiências de bola aérea, mesmo com todas as deficiências de saber atacar, ou pelo menos essas deficiências existiam na temporada passada, é um Atlético que tem uma qualidade muito interessante. É um Atlético que sabe interpretar as fases do jogo. É um Atlético que sabe que vai aparecer o momento pra ele. E ele sabe que vai passar o momento do adversário. E dentro desse mar conturbado, que é uma partida de futebol, e eu realmente acredito que é um mar de muitas ondulações, o sentimento que fica é o Atlético interpreta muito bem os jogos, o Atlético tem muita vivência e sabe exatamente como agir em cada partido. Porque se tu parar pra pensar na temporada passada, foi um Atlético, principalmente nesses jogos importantes, nesses jogos pontuais, foi um Atlético quase que impecável, tá ligado? Foi um Atlético que quase que, porra, assim, é... É muito difícil pontuar um erro do Atlético. Você pode pontuar o que você não gosta que o Atlético faça. Mas pra isso virar um erro é uma história completamente diferente. E o que eu tô querendo dizer? Por exemplo, aquele confronto contra o Flamengo na... na Copa do Brasil foi um Atlético que muita gente tá achando de um Atlético covarde. Mas ninguém chegou tão perto de se classificar contra o Flamengo do que o Atlético. De quatro tempos, três foram empatados. Se isso não é equilibrado, eu tô maluco. Mas respeito. Você pode não gostar da maneira que foi feita. E eu acho que o torcedor, ele tem o dever, inclusive, de opinar. Ah não, acho que esse modelo é mais compatível com o que eu gosto de ver do Atlético. Ah não, esse modelo não tem nada a ver com o Atlético. Mas independente de modelo, independente de construção de equipe, porque eu acho que toda equipe, ela passa por uma construção, dá pra sentir que o Atlético, ele é uma equipe pronta pra qualquer desafio. Esse desafio, às vezes, a gente vai ter uma resposta positiva, vai. Às vezes, a gente vai ter uma resposta negativa também. Mas que a gente tá pronto pra matar de peito e ir pra cima, a gente tá pronto. E eu acho que esse é um recado muito legal pra gente ter nesse início de temporada. Porque tem libertadores, como já começou pro Fortaleza, já começou pro Atlético Mineiro. Vai ter Copa do Brasil, que já começou pra vários clubes. Vai ter Campeonato Brasileiro, que ainda vai começar, mas o Campeonato Paranaense e os outros estaduais na reta final. é uma oportunidade pra você apostar na KTO, a melhor casa de apostas de todo o Brasil. E você usando o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus pra você apostar em qualquer jogo. Nesse QR Code ao lado, você pode fazer uma contribuição pro canal 3 pontos. não perca a oportunidade de ajudar este produtor de conteúdo independente que vos fala, que tá aqui sexta noite gravando vídeo pro sábado de vocês. Mas gosta muito do que faz. Isso aí eu posso dizer tranquilamente. Gosta extremamente do que faz. E voltando a falar sobre essa questão da maturidade, acho que vai muito pro elenco, né? Eu acho que vai muito pro lado do elenco. O elenco do Atlético é um elenco que tem algumas peças ali que o pessoal ele reclama, fala, ah, esse elenco nada, esse elenco isso. Cara, por exemplo, um Léo Cittadini. Um Léo Cittadini, cara, você pode botar ele pra jogar no Monumental de Nuias contra o River Plate, que ele vai jogar bola, e você pode botar ele contra o Goiás na Serrinha, que ele vai jogar bola. é um cara pronto. Um Alex Santana é um cara pronto. Tá ligado? O Alex é um cara pronto. O Fernandinho, pô, o que falar do Fernandinho? O Terence já amadureceu horrores no Atlético. O Pablo? Cara, o Pablo é um cara pronto. Então, a sensação que dá é que é um Atlético que não é o melhor time do Brasil. Mas é um Atlético que pode ser um time que ganhe campeonatos que outros times com a condição do Atlético não ganhariam. Eu duvido se o Atlético, se o Flamengo tem o elenco do Atlético, o Flamengo ganharia. Eu duvido se o Santos tem o elenco do Atlético, o Santos ganharia o que a gente vem ganhando recentemente, ou competiria da maneira que a gente vem competindo. Porque é uma maturidade muito grande de elenco, mas é uma maturidade muito grande de clube, de mentalidade, de força mesmo. O Atlético, ultimamente, ele vem tendo muita força. E eu acho que isso vem muito também de um personagem polêmico pra caralho. Mas que é genial. Mário Celso Petralha é gênio. E vocês acham que o Mário não troca com o elenco? Vocês acham que o Mário não troca com a comissão técnica? De botar na cabeça deles ali? Beleza. A gente entende todas as condições, a gente tem nossos objetivos traçados, mas a gente quer chegar o mais longe possível. Quando um presidente fala em ser campeão do mundo, eu já deixei um recado muito claro. Esse presidente, ele não pensa pequeno. E o Atlético é um clube que não pensa pequeno e o Atlético tem um elenco que não pensa pequeno. E eu acho que esse é o primeiro passo pra se ganhar. Eu acho que esse é o primeiro passo pra se conquistar. O Atlético, ele é um clube maduro, o Atlético é um elenco maduro, o Atlético tem um time maduro, e essa maturidade é o que bota o Atlético sempre mais perto das taças do que os outros clubes, claramente. o Atlético é o Atlético Obrigado.